Ai, Drat, acho que ela não vem. Oh, não esquenta. A Mavis está com ela e eu garanto que todinho está sob controle. Mavis, está tudo sob controle? Ah, tá. Só uma surtada básica da noiva. É, tá tudo tranquilinho. Por favor, tenta se acalmar, Lucy. Eu contei de cada coisinha.